Fui no primeiro encontro sim, o que é que tem? Eu já tava na intenção, ela também Meu corpo cheirava tesão, não tinha quem Dissesse que a gente não ia além Tava uma noite gostosa, o drink na mesa O jantar no fogo, ela era a sobremesa Um bom som rolando, era o Djavan Papo vai, papo vem, deu três da manhã E é o horário no pecado, eu já tava acelerado Levemente embriagado, mas altamente safado E ela me puxou, me jogou na caveira Disse coloca as mãos pra trás, eu me comando a brincadeira E gotou, muita batida envolvente, rebolou Os tuos pra trás e pra frente, mas perdeu totalmente A estrutura, quando apertei bem forte a tua sentura E ela gostou, eu gostei E ela gostou, eu gostei Foi no primeiro encontro sim, o que é que tem? Eu já tava na intenção, ela também Meu corpo cheirava tesão, não tinha quem Dissesse que a gente não ia além Tava uma noite gostosa, o drink na mesa O jantar no fogo, ela era a sobremesa E um bom som rolando, era o Djavan Papo vai, papo vem, deu três da manhã É o horário no pecado, eu já tava acelerado Levemente embriagado, mas altamente safado E ela me puxou, me jogou na cadeira Disse coloca as mãos pra trás, eu me comando a brincadeira Uma batida incontente, rebolou o gostoso pra trás e pra frente Mas perdeu totalmente a estrutura Quando apertei bem forte a tua sentura E ela gostou E eu gostei E ela gostou E eu gostei E foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Cê logo gostou E eu gostei também Gostei